Olá, tudo bem? Eu sou Paulinho Oliveira, músico profissional, baterista, percussonista e arte educador no programa Fábrica de Cultura do Parque Belém. O meu ateliê é o ateliê de percussão com foco nos ritmos afro-brasileiros. Hoje eu vou falar um pouquinho do frevo pernambucano. O frevo, ele é um ritmo e também uma dança. Ele tem influência na sua formação do machiste, da polca, da marcha e ele vem das bandas que se tocavam na rua. Então ele tem os seus instrumentos característicos, ele tem a marcação de um bumbo grave, de um prato, de uma dupla de pratos que ainda fanfarra, e uma caixa. Então ele tem uma célula específica que cria a sonoridade e o ritmo do frevo. E é essa célula que a gente vai desenvolver aqui. Como em todos os outros ateliês e em todos os outros encontros que nós tivermos aqui, lembrando que no nosso ateliê nós sempre cantamos o que ouvimos, passamos o ritmo para o corpo, tentamos descobrir ele, desenvolver, aprimorar ele no corpo e depois nós passamos para o instrumento. Então a célula característica do frevo é essa daqui. Eu vou passar primeiro a caixa do frevo, acentuação, depois eu vou passar o bumbo, depois eu vou passar o prato, tá bom? Depois nós vamos colocar tudo isso na bateria. Então a caixa fica assim. Eu vou fazer o exemplo do frevo, da célula rítmica do frevo, mais lenta para a gente pegar. A célula fica assim, ele é binário, marcando. Um, dois, um, dois. Ta, 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 ta Muito bem O bumbo, lembra que está em dois No tempo um é uma pausa Ele toca só no tempo dois Tudo bem? Essa é a célula básica Então vai ficar um, pausa Dois, o bumbo Então, um Tum Tum Beleza? Então No corpo Vou fazer conchinha Na pausa eu fecho a mão Então vai ficar Dois 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 Eu posso também tirar no peito Certo? O prato do chimbal O prato O prato vai ficar no E Então sempre tocando no contratempo É uma das maneiras Então o tempo está aqui Um E Dois E Um E Dois Eu Pra Caca Um T T T T T T T Eu vou usar Três dedos aqui Vou tocar aqui Então Então Um Dois Um E Dois E Um Beleza? Cantando a caixa e o bumbo junto A caixa no frevo Ela tem Um Rulo Que faz como se fosse um buzz Que faz Só que é muito maior que um buzz Buzz é uma onomatopeia Que é o som parecido com o de uma abelha Só que o duplo São dois toques com a direita Dois com a esquerda E você pode repetir os toques duplos Então quando o tempo está bem rápido Você só vai ouvir assim Beleza? Passando tudo isso pra bateria Então vamos lá Eu vou usar um par de baquetas Madeira Ponta de madeira A minha pegada vai ser Mãos simultâneas Vou fazer um triângulo pra baixo Aqui ó No meio Da caixa Então Lembra aquela acentuação de caixa? Então a acentuação está assim ó Tá 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 É isso aqui ó Um exercício Fazer só com a mão direita Depois só com a mão esquerda Depois direita e esquerda Então eu vou fazer só com a direita Com a esquerda Eu vou fazer direita e esquerda Sol, assento, direita e esquerda Agora eu vou colocar um recheio Quatro notinhas Por tempo Então vai ficar assim Tá Tica Tá 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 Tuação 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 O meu bumbo Eu vou colocar ele sempre no 2 O meu chimbal eu vou deixar no E Existem variações Então vai ficar assim Então vai ficar assim O chimbal no E No contratempo O bumbo no tempo 2 E a caixa fazendo As acentuações Com direita e esquerda E tocando no tempo 2 Então agora Com o tempo mais rápido Com o tempo mais rápido Eu posso levar essa mão Para o prato de condução Para o prato de chimbal Continuar com o acento aqui Uma outra levada é Tocar a acentuação do E Duas colcheias Um E Deixar o bumbum no 2 E continuar com o acento Então vai ficar assim Um pouco mais rápido Eu posso ir para o prato de condução E tocar aquela condução de De Tiqui-Tiqui-Ding Tipi-Tiqui-Ding Ou eu posso fazer essa Que eu acabei de fazer Que são duas colcheias Eu posso brincar Com essas conduções Outra que eu posso fazer Lembra do acento? Tá Tá Outra condução que eu posso fazer é Manter o acento da caixa Na caixa E o que não estiver acentuando com a caixa Eu ponho no chimbal Então vai ficar assim Com o bombo E aí você pode, dependendo do momento da música Você pode brincar com essas levadas Com essas condições Pode ficar no chimbal Você pode vir no prato de condução Pode ficar só na caixa E aí a acentuação básica De bumbo, frases, de caixa Elas vão interagindo com a música Então Uma banda bem legal de ouvir Para aprender o frevo Lembrando que o frevo foi para a bateria É o Spock Frevo Lá tem levadas bárbaras Uma técnica muito bacana Fora a sonoridade Os sopros estão acentuando Mostrando todo o caminho do frevo Tá bom? Então obrigado Por mais esse vídeo Um abraço Até Tchau 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 Tchau